Olá, boa tarde! Hoje é tarde de sábado, finalzinho de tarde de sábado. Não gravei vídeo lá embaixo hoje, porque o vizinho está escutando som. Não tem como gravar vídeo. Agora eu vim buscar eles aqui em cima, os bezeiros. Já está, o tempo está prometendo chuva, pertinho da noite. Ainda bem que eles estão aqui pertinho. Só levar eles para casa. Vamos para casa? Levar eles para casa e... Na descida ali já vão ter que parar de gravar. Mas, final de semana, o povo gosta dele. Escutar um somzinho e não tem o que fazer. Vamos tocar eles, vai! Vai! Vamos tocar para casa? Vai! Vai! Tocar ela. Comeram pouco hoje, não comeram muito não. Está pouco o passo aqui, acho que eu vou ter que tirar um passo para eles lá embaixo. Dar uma ração. Vai! Vai! Vamos tocar eles para ir para casa. Eu dou uma ração. Comprei ração hoje, eles estão sem. Mas eu vou gravar só até onde eu ver que pega o som, eu paro. Eles já estão acostumadinhos para ir para casa. Vai! Eles vão indo, tem que chegar lá. Tem que arrumar os outros e dar uma madeira do... Vai, novinho? Vai! Está tão liso aqui, o barro está liso. Casa! Casa! Vamos! Eles já provalecem com a gente. Chegam umas horinhas e não querem mais obedecer. Não beberam água lá, por quê? Vai! Beber água suja aqui agora. Estavam lá dentro, perto da sangra. Vai! Vai! Aqui eu tinha visto uma abóbora. Eu acho que está aqui a abóbora. Olha, a verdinha. Está aqui. Tem muito borrachudo aqui mordendo. Ainda tem alguma fruta ali. Vou tocar eles para casa. Vou descer só até a... Vai! O que ele pegou para comer ali? Mas... Vai! Vai! Tem jeito. Vai! Aqui eu vou fechar. E daí eu vou descer. Vamos ver se eu consigo fechar aqui com... Com eles, né? É difícil fechar essas porteiras mal arrumadas. Vamos ver se eu consigo fechar com o celular na mão. Consegui. Ó. Já está... Não sei se é porque o tempo está para chuva, mas já está bem. Querendo anoitecer. Eu vou tocando eles. Vai! Eu dou uma raçãozinha. Vai! E eles... Tudo que eles veem, eles têm que comer. Vai! Vamos! Vai! 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 Vou pegar um galhinho aqui para me tocar. Vai! 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 Acabando o sabadão. E nós descendo para casa, não para... Nós não para nunca. Aqui eu sossegadinho. Parece que agora desligou o som o danado lá. O puto que dá para lá que eu pedi o dia inteiro. Pelo menos ele está feliz. Não pode ver um pastinho que eles têm que comer. Vai! Vai! Estava um solto dele cedo. Vamos! Hoje eu fui na cidade comprar uma ração que eles estavam sem. Até meio dia funciona o mercado aberto e agropecuário. E a tarde já é tudo fechado. Vai! Agora eu acho que eu vou... Ele está escutando o som lá embaixo. Eu vou desligar. Vou encerrar o vídeo. Mas tenham todos um bom final de semana. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.